As histórias em quadrinhos possuem muitas vertentes de personagens, sejam aqueles que propagam a esperança, como o Homem de Aço Superman, ou personagens com histórias de vingança e sombrias, e são desses que iremos falar hoje, personagens que usam das sombras, vivem nela ou até tem um ar sombrio a seu redor, desde o parceiro de combate do Batman Capuz Vermelho até uma das Tartarugas Ninjas, que antes era a mais animada, agora sendo a mais séria e sombria. Eu sou o Illuminati, e esse é oito personagens sombrios dos quadrinhos. Jason Peter Todd já foi por um tempo conhecido como o segundo Robin. Com um pai criminoso morto e uma mãe viciada em drogas, ele começa a roubar pneus para ganhar dinheiro e cuidar da mesma. Porém, ela acaba morrendo, entre aspas, de overdose. Em uma noite de roubo, ele acaba encontrando Batman em um beco, e como qualquer criança gênio, ele tenta roubar os pneus do veículo. Porém, Batman o encontra, e após um processo, o adota, transformando o jovem em seu novo Robin. Após um tempo, Robin é capturado por Coringa, torturado e por Fimoto. Jason reaparece vivo após alguns anos, e começa a vigiar Gotham como Capuz Vermelho, o primeiro alter ego de ser o assassino, na intenção de matar os líderes da máfia e comandar o crime da cidade. Jason é um dos melhores hobbies para alguns, e um dos piores para outros, mas sua história, com certeza, é uma das mais interessantes relacionada a Bate Família. Um ex-assistino da máfia, Franchetti, Jack Estacado, é o atual portador da escuridão, uma entidade antiga que possui o corpo de homens, passando de pai para filho. Após um encontro com Batman, sim, com Batman, Jack decidiu sair da máfia. Porém, sua namorada foi morta por Frank, por retaliação. Dilacerado pela dor, Jack se mata queimado junto a Frank. Ele, então, vai para o inferno por algum tempo, mas é trazido de volta à vida por Tedaknis, que seduz o jovem para se transformar em seu avatar. Assim, ficando conhecido como O Escuridão, Jack não é apenas um personagem sombrio, como também aquele que usa sombras ao seu favor, para o auxiliar em tudo que for preciso. O último Ronin, é o último vivo das Tatarugas Ninjas, na história Teleste Ronin. Ele é, na verdade, Michelangelo, muitos anos mais velho. Ele, agora, é um guerreiro mais sério e armago, que busca vingança, utilizando da arma de seus irmãos mortos, para destruir aquele que os mataram. Leste Ronin, é uma história bem mais adulta, que vemos relacionada às Tatarugas Ninjas, sombria e com bastante enredo e combate. Ver o qual Michelangelo amadureceu e se fortaleceu para se tornar o que é, é interessante. Uma pessoa forte e sombria. Francis G. Castle, ou para os mais íntimos, Frank Castle, cresceu no Quiz em Nova York. Ele se casou com uma mulher chamada Maria, e em seguida, entrou no corpo de Fuzileiros Navais, quando sua esposa estava grávida de seu primeiro filho. Lá, ele recebeu os mais diversos treinamentos necessários. Enquanto estava de licença, sua família foi morta no Central Park, aonde também ele quase foi morto. Pelo trauma de perder sua família e a sede de vingança, ele prometeu acabar com a máfia, e acabar com aqueles que tiraram a vida de sua família. O justiceiro é com certeza um personagem sombrio, e sua mente já não era das melhores antes mesmo de entrar no exército e perder sua família. Rick Grimes é um ex-policial de Centiana, Kentucky, que foi baleado em uma operação, o que causou seu coma. Porém, quando ele acordou, se encontrou em um mundo devastado pela praga zumbi. Desesperado, ele procura por sua esposa e filho, na esperança que eles estejam vivos. Rick é um personagem que vive em um mundo sombrio, o que afeta sua personalidade, aonde tem que tomar escolhas difíceis durante os acontecimentos da história em quadrinhos de The Walking Dead. É uma boa história, com suas grandes diferenças da série de televisão. Johnny Blaze é um dublê americano de motocicleta e animador. Sua mãe o abandonou levando seus irmãos consigo, para salvar Johnny de uma maldição. Mais tarde, seu pai veio a falecer. Então, ele foi adotado pelo amigo do mesmo. Acaba descobrindo uma doença, e para impedir a morte do mesmo, Johnny faz um pacto com o demônio Mephisto, que passa a perna nele. Seu pai acaba morrendo do mesmo jeito. Então, Johnny é obrigado a se tornar o espírito da vingança. Johnny provavelmente é o personagem mais famoso dessa lista, e talvez o mais poderoso dela. Sendo um personagem sombrio, e com problemas pessoais, que pilota pela noite atrás de criminosos. Etrigan é filho do demônio Belial. Ele foi convocado pelo grande mago Merlin. O mago, então, vincula o demônio Etrigan com o mortal Jason Blood, um dos cavaleiros que servia o Rei Arthur em Camelot. Séculos mais tarde, Jason Blood ressurge nos tempos atuais, como um demonologista. Jason acaba descobrindo um poema que transforma ele em Etrigan. E isso é apenas o início da história. Etrigan é um personagem interessante de se conhecer mais, sendo um dos demônios bem forte e sombrio. Que já conseguiu bater de frente com seres super poderosos, como a Mulher Maravilha e o Superman. Eric Brooks, conhecido como Blade, nasceu em Soho, em Londres, no dia 24 de outubro de 1922. Quando estava prestes a nascer, sua mãe foi adendida por Dracon Frost, o vampiro que a mordeu na hora do parto. Por ainda estar ligado ao cordão umbilical com sua mãe, Blade acabou se transformando em um vampiro, um meio humano e meio vampiro. Blade é um personagem que caça nas sombras, correndo atrás para matar vampiros e criaturas à noite, que visam matar pessoas comuns. Blade é um personagem sombrio e que usa ela a seu favor. Um experiente estrategista, além de bastante poderoso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa aí o que eu vou deixar no vídeo aí embaixo. Se tiver alguma outra lista que esteja ao meu alcance de fazer, eu talvez vou fazer. Tem que ser alguma coisa relacionada a quadrinhos. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima! E é isso, espero que tenham gostado.